Depois que o anime de Hunter x Hunter terminou, a história continuou no mangá, e diversas coisas aconteceram com os protagonistas que a gente acompanhou e ama. Chegou a hora da gente saber o que aconteceu com cada um deles, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Killua. O primeiro da lista é o Killua, porque ele realmente desaparece da história após se despedir do Gon na árvore do mundo. De lá até os capítulos atuais, ele e a Luca não apareceram mais, não efetivamente, mas só com menções. Mas como ele mesmo disse, está viajando por diversos lugares com sua irmã e só vai entrar em contato se algo acontecer. Mas apesar da separação, Gon e Killua continuam sempre sendo amigos. Leor. Após as eleições presidenciais, o Leor acabou recebendo um convite da presidente da Associação Hunter em fazer parte dos Zodíacos. E mesmo que ele queira recusar por causa do seu curso de medicina, ela já conseguiu uma licença para que ele estude de forma remota por tempo indefinido, já que pretende que ele se junte à sua equipe médica na expedição ao Continente Sombrio. Inclusive, ela será sua professora de medicina principal. Então ele terá uma experiência médica de extremo valor. O conhecimento que ele levaria anos para aprender pode ser aprendido em poucos meses dependendo das suas habilidades. Pedido que o Leor prontamente aceita e quer tentar. Mas antes, tem um pedido a fazer. Ele sabe que existe outra vaga para os Zodíacos, então tem alguém para recomendar. Só após isso, Leor e essa pessoa que ele recomendou embarcam no navio de Kaqin em direção ao Continente Sombrio. Mas antes, acabam no meio da batalha de sucessão ao trono de Kaqin, Kurapika. O Kurapika, por sua vez, cria uma organização focada em apostas e trabalhos de guarda-costas. Ele é a pessoa recomendada para a vaga de Zodíaco pelo Leori, por isso acaba recebendo uma visita do Mizaston, que pede que ele faça parte da sua equipe na expedição ao Continente Sombrio. Mas tem seu pedido prontamente negado, já que o Kurapika está muito ocupado. Até que Mizaston fala sobre sua procura pelos olhos escarlates, o que deixa o Kurapika extremamente pistola e a ponto de matar ele. Mas a conversa muda de tom quando o Zodíaco fala sobre a existência de um grande carregamento de olhos escarlates, e que sabe quem é o dono deles. O mesmo indivíduo que o Kurapika está procurando por muito tempo, mas não encontrou nenhuma pista dele. Para saber quem é, ele tem que fazer uma escolha simples, se tornar um dos Zodíacos e fazer parte da expedição ao Continente Sombrio. Kurapika deduz que se aceitar, naturalmente estaria no mesmo navio que o seu alvo. Então prontamente aceita. Para descobrir que o dono dos olhos escarlates dos seus irmãos é o quarto príncipe do reino de Khakin. Ele encara a foto do homem que está com os olhos restantes, enquanto pensa que sua jornada está chegando ao fim. Ele reflete sobre sua vida frente a um santuário com todos os olhos escarlates que conseguiu recuperar ao longo do tempo. Mais tarde ele vai direto para o prédio da Associação Hunter para encontrar com o Leori. Então é advertido pelo Miz Aston sobre lidar com seu problema da forma mais pacífica possível, já que o príncipe tem umas sombras bem negras em volta dele. Mas Kurapika responde que sabe muito bem lidar com monstros que se disfarçam de seres humanos. Ainda no caminho para a Associação, Miz Aston pergunta o que eles farão com o príncipe. Mas Kurapika responde que só se importa em recuperar os olhos dos seus irmãos. Então vai ceder a qualquer exigência. Mas se por um acaso tiver resistência, ele declara que houveram duas pessoas que disseram não entregar os olhos, mesmo depois de mortos. Mas as duas pessoas continuam vivas e mudaram completamente de ideia. Ele declara que o príncipe vai fazer o mesmo. Após isso, Kurapika ficou responsável por descobrir e reprovar os assassinos de Bayon de Netero, no novo Exame Hunter. Usando suas habilidades, um novo Exame Hunter aconteceu, e só passaram as pessoas com habilidades usáveis na viagem ao Continente Sombrio. Após isso, Kurapika fica como guarda-costas do 14º Príncipe, o Obli. E se você estiver gostando desse vídeo e quiser mais vídeos de Hunter x Hunter, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente até tem uns vídeos antigos sobre Hunter x Hunter que vocês podem assistir. O link vai estar no card aqui em cima para vocês. Gon, enquanto os preparativos para a expedição acontecem, Gon nota que sua aura não está mais saindo. Ao perguntar para seu pai, Ging responde que quando eles se encontraram, sua aura fluía normalmente. Ele diz que Gon só não consegue mais ver a sua aura, o que significa que ele voltou a ser normal, o que pode significar ter se tornado uma pessoa sem poderes. Mas adverte que querer mais que isso é pedir por uma punição divina, já que Gon lutou disposto a sacrificar tudo e ainda assim voltou ao normal. Então ele deveria ser feliz por isso. Ele declara que essa é a oportunidade perfeita para que Gon escolha o que realmente quer fazer, enquanto ele volta para a Ilha da Baleia e reencontra a Mito. Quando questionado do porquê não quis viajar com Ging, Gon fala que se tivesse Nen até poderia ter ido, mas agora ele chegou à conclusão que seu objetivo era apenas encontrar o Ging e não ver ele. O Gon não encara o Ging como um pai, é mais como um parente distante incrível. E assim como o Ging não se encaixa no papel de um pai, ele também não se encaixa no papel de um filho. Ele declara que nunca pensou em estar com o Ging só porque era o seu pai, mas se tivesse seu Nen e tivesse sentido a grandiosidade da aura dele, teria pensado, eu quero ir com você. Então agora que Gon voltou ao normal e está preso na Ilha da Baleia, chegou o momento de arcar com seus compromissos normais. Agora ele vai ter que escrever relatórios e estudar quatro semestres de textos e testes. Afinal de contas, mesmo sendo um Hunter, ele ainda é uma criança. Hissoka Enquanto ao Hissoka, ele finalmente conseguiu o que queria, uma batalha até a morte contra Kuroro Lucifer. O local dessa batalha é a Torre Celestial, onde descobrimos que Kuroro é um mestre de andar, e a condição da batalha entre os dois é até a morte. Essa foi uma batalha absurda com diversas estratégias, mas que no final Hissoka acabou perdendo. Não só isso, mas como era uma batalha até a morte, ele realmente morreu aqui. Podemos ver o estado do seu corpo pós-batalha, e que a causa da sua morte foi por asfixia, pelas diversas explosões à sua volta. A única das aranhas que fica com ele é a Mate, que foi paga antecipadamente para remendar seu corpo após a batalha. Então ela só vai fazer o seu trabalho e ir embora. Mas assim que ela começa seu tratamento, nota uma coisa peculiar. Ela nota que Aura começa a emergir do corpo do Hissoka, algo que deveria ser impossível já que ele está morto. Mas lembra que o Nen se torna mais forte depois da morte. Com a sua goma, ele começa a fazer seu coração bater mais uma vez. Não só seu coração, mas seus pulmões voltam a funcionar. Aqui voltamos um pouco no passado, e descobrimos que quando o Hissoka percebeu que iria morrer, tentou o último recurso para voltar à vida mais tarde. Quando finalmente acorda, se certifica que realmente estava morto. Ele nota que lutar contra o Kuroro, enquanto era atrapalhado por diversos adversários, foi demais para ele. Mas quando a Mate diz para ele se sentar que vai cuidar dos seus ferimentos, ele recusa. Então usa sua goma para estancar o sangramento. Ele cria e modela partes faltantes do seu corpo com goma, e usa sua textura surpresa para aparecerem como partes do seu corpo real. Quando a Mate se despede, já que ele não precisou da sua ajuda, o Hissoka fala algo bem peculiar. Ele declara que escolheu seus adversários, e que agora eles não podem escolher o local e quem vão enfrentar. Surradeiramente chega atrás dela, e declara que seus adversários são as aranhas. Ele agarra a Mate, e usa sua goma elástica para que ela não se mova, e declara que vai caçar todos, até não restar nenhum. Aqui se inicia a caçada do Hissoka. Sua primeira vítima é o Kortopi, que tem sua cabeça arrancada pelo Hissoka. O próximo é o Shao Nark, que foi pego desprevenido ao ver a cabeça do Kortopi, e também foi morto. Após isso, foi deixado para ser devorado pelos urubus. Então ele declara que faltam mais 10 aranhas para matar. O Hissoka é outro dos que embarca no navio de Kakim até o Continente Sombrio, e atrás dele, em busca de vingança, tem as aranhas também. Inclusive, Kururu, que quer matar Hissoka com suas próprias mãos, da maneira mais terrível possível. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, e quais outros temas de Hunter x Hunter você quer ver aqui no canal. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!